Meu, eu tô precisando de muita pedra, velho. Tamo lá, mais Titã. Titã não pode parar. Titã não gasta pedra. Su! Excus me! A gente não vai conseguir defender isso aqui, nem a pau. Nem, nem, nem a pau. Essa região nova, quero dizer, né? Nem a pau essa região nova vai ser defendida. Tem mais uns Titãs aqui. Manda eles pra cá. Eles vão vir pra cá e vão torcer que ninguém ataque nessas regiões aqui. Vamos ver se esses caras aqui vão segurar, né? É bastante Titã. Talvez eles consigam segurar. Vamos pra um pouco de pedra aí, por favor. Dá pra fazer um carinha aqui. O titã é forte aqui. O titã é forte aqui. Com certeza vai vim daqui. Hum. Eu acho que eles vão vir mais daqui. Chega aí. Talvez eles se dividam, mas acho que vai ser bem concentrado aqui, cara. Deixar um pouco afastado, como eu falei. Por conta dos Venoms. É, provavelmente vai vir uma parte aqui pra essa parte de cá também. Fica no Hold. Fica no Hold. Tá, tá todo mundo vindo aqui. Ótimo. Hold. Aqui também tem. Alguns vão vir por aqui, mas tá de boas. Fica aqui. Tem uns caras lá, mas tem uma nova torre que acabou de terminar. Meu Deus do céu. Só que... Beleza, a gente tá defendendo aqui de boa com os titãs, né, velho? Mas a gente não vai ter todos esses titãs concentrados em um ponto só quando vier a wave final. Eles vão estar cada um no seu canto, velho. Então, a nossa defesa vai diminuir muito a capacidade de defesa que a gente consegue. Eu vou conseguir só manter só uns dois titãs no máximo em cada região. Olha quanto executivo, velho! Pra que tanto executivo, meu Deus do céu? Essas regiões aqui eu acho que nem vou conseguir expandir pra elas, tipo, tá ligado? Acho que nem vai dar, velho. Mas a gente defendeu aqui de boa. Ó o portão lá. Como é um lixo esse portão, velho. Portão é um lixo, velho. Certo que deu pra consertar. Faz mais um titã. Tá. Selecione vocês, manda pra cá. Vamos lá, galera. Mais uns 15, 10 dias. Ah, e a invasão final já vai vir. Tem uns caras aqui ainda, uns 10 aqui ainda, de boas. Vamos lá. Acho que eu não vou sair mais pra cá. Então, fuck you. Muralha. Muro. Te odeio. Muro não. Muralha. Isso aqui vai parar um pouco, tá ligado? Pode parecer que não faz sentido, mas faz, velho. Ele vai funilar. Vai funilar os bichos, tá ligado? Aqui já tá de defesa. Aqui seria interessante ter uma camada pequena. Aqui tá de boa, eu acho, tá ligado? Eu acho que aqui tá de boa, porque vai ser meio difícil os bichos avançar por aqui, pra falar a verdade. Aqui no norte, mesmo que só tenha esses dois caras defendendo aqui, vai ser bem fácil de defender, porque eles não vão conseguir atacar muito aqui. Aqui no norte também tá bem defendido. Essa região não tá muito bem defendida. Aqui também não tem defesas ainda. Aqui já tem as muralhas. Aqui eu acho que eu não vou colocar muralha. Talvez eu coloque só pra atrasar eles, né? É aqui que tá faltando só. Eu falei que eu queria expandir pelo mapa todo, mas não deu tempo, tá ligado? Acho que se fosse 150 dias eu conseguia, cara. Mas é muita coisa, tá ligado? Não é fácil não, mano. Expandir pelo mapa todo. Deixa eu ver se eu não consigo utilizar um pouco de comida. Fica mais esses caras aqui, né? E a gente expandiu pra alguns lugares aqui que tem comida. Vou colocar. Por que não? É que tá fora da defesa. O pescador vai morrer. Foda-se. Foda-se. Talvez eu coloque mais um estoque, cara. Que aí, velho, mano. Mas que aí quando chegar o E-Final a gente vai ter uma boa quantidade de recursos guardado. Pra, né? Expandir a doido. A reveria. E deixa eu selecionar os meus mils que eu ainda tenho. Cadê os meus mils, velho? Seis mils só. Agora não tem mais mil. E eu acho que a gente não vai ter energia aqui, né? A gente vai ter que fazer um pouco mais de energia. Aqui a gente vai colocar a defesa. Agora temos energia. Pra caralho! Desativa. 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 Tudo desativado, eu acho. A gente tem quantos caras aqui? Manda dez... Pra cá. Tem dez aqui já, correto? É. Manda dez pra cá. Provavelmente vou querer ter... Dez aqui, nessa região. Esses três eu vou mandar lá pra cima. A gente não tem nenhum lá ainda. E tem um norte ainda, né? Essas mulheres... Sei lá, vem pra cá, velho. Faz o que vocês quiserem. Vocês são livres. A gente tem que atualizar esses caras aqui ainda. Vai gold pra caramba. Quero fazer mais titã. Não sei se eu vou conseguir fazer tanto titã assim, não, cara. Vou pousar esses caras aqui primeiro. Eu sei que eu preciso deles urgente, mas... Eu avancei as muralhas pra alguns lugares e... Aqui, cara, eu tinha que... Só falta aqui, eu acho, cara. Na minha opinião. Só essa regiãozinha aqui eu acho que não tá muito bem defendida. Por fim das dúvidas, eu já vou colocar uma muralha aqui. Vai que essa região cai. Vai que essa região cai. A gente tem uma boa defesa. E aqui eu vou ter que avançar um pouco. Pode fechar aqui, né? O titã moito está aqui. A gente fecha aqui assim. E fecha aqui. E aqui, como eu não falei, tá bom. Agora é só colocar as muralhas. E fazer os titãs. O que é difícil, porque a gente não tem tudo, né? Só que como vai sobrar recurso agora, porque a gente não vai fazer mais muralha, A gente vai começar a vender as pedras. O óleo a gente não tá vendendo ainda, mas daqui a pouco, quando ele chegar no limite, A gente vai vender. A gente, inclusive, não precisa de tanto óleo assim, porque a gente vai produzir bem pouco Titãs daqui pra frente. Worker a gente tem sobrando, comida a gente tem sobrando. É só realmente colocar os executores e atualizar. E atualizar o que tem que atualizar. Pra cá. Tem seis. Mas tem mais um chegando lá, não tem? Tá. Tem dez aqui. Dá pra ter mais lá, né? Tá. Vamos lá. Aqui seria ideal colocar mais uma. Aqui, com certeza, mais uma. Essa região aqui também. Deixa eu ver se não tem nada que eu não desatualizei. Quer dizer que eu não desativei. Não, no momento não parece ter. Olha lá, o nosso petróleo tá chegando no limite. Eu poderia, como eu tenho energia, eu poderia botar mais negócio de petróleo. Só que, eu não sei se vai chegar a ter muita utilidade. Assim, não pelo petróleo, mas por vender ele, tá ligado? A gente pode desativar ele na wave final. Mas ele rende uma boa grana isso aqui. Quando a gente vende. Então, talvez valha a pena vender, tá ligado? Deixa eu ver quanto que ele vende. O óleo vende cinco unidades por 72 de gold. É bastante, cara. E vai começar a sobrar toda hora agora, esse aqui, tá ligado? Opa, não é esse aqui. É você. Vamos lá. Pra produzir óleo. Depois a gente vai desativar eles mesmo. E vamos fazer mais vocês. Bota mais um aqui. Aqui já tá mais ou menos de boa. Bom que a gente consegue fazer um a cada oito horas, né? Mas, cara, o dia final tá chegando aí, cara. E vamos começar a dividir os caras, beleza? Manda dois aqui. Manda dois aqui. A gente vai... Primeiro, mandar dois em cada front. Deu dois em cada front, a gente começa a mandar, sei lá, três em cada front, tá ligado? E se eles chegarem aqui, né, cara? Acho que eles podem ficar aqui. Uma grande máquina para um grande homem. Atenção. Entendem-me. Manda três pra cá. Vocês dois aqui. Tem um cara aqui bugado. Essas mulheres também estão bugadas. Fica aqui. Você vai vir pra cá. Tá faltando titã, velho. Vocês não são boas, mas fica aqui em cima. A gente não tá conseguindo vir com esses caras pra cá, velho. Estão pegando o caminho errado, velho. É aqui, mané. Caralho, o Aida, esse jogo é muito burra, velho. Não tem defesa nenhuma aqui. Tem só muralha. Dobrou alguns aqui ainda. Eu não gosto de fazer muro, mas eu tô com preguiça de ficar quebrando isso. Vou acabar esquecendo. Os caras vão ficar presos, não vão conseguir passar. Na hora da treta. E o bom desses titãs todos é que quando eles limparem uma região, tipo, vamos supor, defendeu aquela região, não tem mais bicho vindo. Você manda ele dar cheese e ele vai automaticamente perseguir, né, os bichos que faltam. Você fica aqui, no caso. Você aqui. Você aqui. Você vai vir pra cá. Pra essa região aqui. Tem três, eu quero um. Aqui. Você aqui também. Que dia que é? Tem mais dez dias ainda. Só mais dez dias. O titã está aqui. Olha essas casas aqui, por favor. Gastar essas pedras aqui em alguma coisa. Vai ter que render um pouco de dinheiro pra gente, né? A gente tem comida pra eles mesmo. Energia. Claro, é um problema. Eu não quero, né, gastar muita energia neles. Mas eles vão render uma boa grana pra gente. Que a gente está precisando aqui. Quanto mais titãs, quanto mais essas coisas a gente coloca, menos dinheiro a gente vai ter. Então vamos atualizar esses caras aqui. E depois o dinheiro. Apesar que eu estou precisando de mais titãs. Que a gente tem pouco. Principalmente nessa regiãozinha aqui. Essa regiãozinha aqui, o meu medo, é só que os caras infectem por cima, né? Mas é que assim, não tem muita defesa em geral. Nessa região aqui. Mas, cara, acho que a gente está bem defendido. Acho que vai dar certo isso aqui, cara. A questão na wave final, galera. É vocês matarem os Venoms com os titãs. Você tem que pausar a cada dois segundos. Ver onde é que tem aquela porrinha lá voando. Não é isso. Mas ver onde é que tem essa parada voando. E destruir, tá ligado? E o bom é que esse bicho aqui, o titã, obviamente, ele tem dano em área. Então, é relativamente fácil fazer isso. É hora de teatrar já? É hora de teatrar já. É hora de teatrar já. Poder passar aqui, né, cara? Estou com preguiça. Cadê meus titãs? Cadê meus titãs? Cadê meus titãs? Vou pegar aqui, por favor. Aqui não tem bicho nessa parte aqui, cara. É bem problemático. Meu, mas eu tenho que atualizar as paradas tudo ainda, velho. Desativa. 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 Desativa, por favor. Você gasta gold pra caralho. Pelo menos eu tenho que colocar um aqui, cara. Nessa região que menos tem defesa. Acho que eu já vou colocar dois aqui. Porventura também vou colocar um aqui. Caso essa região caia. Mas eu não acho que vai cair. E tem que colocar aqui em cima. E talvez mais nessa região aqui também. Vem cá, meu Mighty Titan. Idealmente você quer ter dois, pelo menos, cara. Em cada região. Aí, vamos atualizar as casas que tem pra atualizar. Porque é mais fácil de você matar os Venoms. Tipo, ele meio que demora um pouquinho pra matar os Venoms, tá ligado? Mais de um segundo. E o Venom consegue atacar alguns tiros. Então, né, vai infectar a porra toda. Cara, tá quase chegando, velho. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, velho. Vamos lá, Stoney. Venha até mim em todas as casas atualizadas. Olha o que estava... Estava começando a gerar pouco dinheiro, né? Atualizei essas merda aqui, velho. Cara, muito dinheiro isso aqui, velho. Muito dinheiro. E eu vou precisar de muito ferro agora, cara. Pra atualizar esses caras aqui. Mano, energia... Olha só, cara. Tá complicado de energia, né, mano? Não tá tão bom assim de energia, não, velho. Vou dizer pra vocês. Eu não vou atualizar. Eu poderia atualizar. Mas eu acho que eu vou simplesmente construir eles, tá? Por causa que a gente tem espaço sobrando em vários lugares. E é mais barato fazer isso, né? Mighty Titan chega aí. Nessa região toda. Pronto. Esse aqui vai dar bastante energia pra gente. Se eu precisar, talvez eu atualize. Mas vai dar bastante energia. Vamos lá. Já tenho que produzir esse. Não posso parar um dia de produzir esses caras aqui. Bem que... Não. Vou atualizar. Vou esperar. Talvez eu vou esperar. E eu tenho que atualizar esses caras aqui. Vão custar muito gold. A gente consegue atualizar três. Quase três por oito horas. O problema é que eles vão vinte de iron. E nosso iron vai acabar daqui a pouco. Já acabou. Nosso iron. E nós ainda temos vinte e cinco pra atualizar. Apesar que eu gostaria muito de colocar eles. Mas temos algumas pessoas aqui ainda, não tem? Quatro. Onde vocês vazam, cara? Onde vocês voltam? Acho que vocês não voltam, né? Pouco perigoso fazer isso, mas... Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Desculpe. É essa muralha aqui. Tô olhando. Vem cá. Vai ter dois aqui. Sim. É um maravilhoso dia, não é você acha? Verdade. Aqui. Tem dois caras sobrando. Não dá pra cá. Mas tá de boa aqui de defesa. Dia sete e oito. Tem dois aqui. Passa mais, por favor. Ativa vocês, por favor. Não precisa de vocês ativados. A gente vai perder gold pra caramba, velho. Quando esses caras tudo tiver atualizado. Falta iron. Vem, isso aqui é tudo, velho. Não preciso comprar iron. Gasta tudo em iron. Eu não preciso mais disso aqui. Apesar que eu só preciso de um pouco de óleo. Mas a gente tá ganhando 21 de óleo. Então tá de boa, tá ligado? E também vou desativar os meus negócios de óleo. Então a energia talvez fique um pouco de boas. Mesmo que esteja em falta. Cara, a gente tem três regiões populacional. 3.048, cara. A gente tem mais 3K de população. Isso é bastante coisa, velho. A gente tá tendo quanto de gold? Os exércitos estão custando 1.800. E as estruturas, 5.000 de gold. E a gente tá gerando 8.000 pelas casas. É energia pra caramba. Eu não acho que a gente vai ser muito atacado por aqui. Tenho quase certeza. É o meu feeling, tá? A gente não vai ser atacado por aqui. Mas o meu feeling pode estar enganado. E pode levar a derrota, né? Pra cá. Faz mais um. Ih, meu Deus do céu. Não sobra dinheiro. Pra fazer as torres, velho. Aqui. Se bem que eu só tenho um. Só consigo fazer três pelo ferro que eu tenho. Eu consigo, de fato, atualizar uma por 8 horas. A gente tá gerando ferro pra atualizar elas a caída a 8 horas. Então a gente tem... Não vai dar nem perto de atualizar tudo, cara. Nem perto de atualizar tudo. Ah, tá complicado, cara. O titan poderoso está aqui. Será que vai dar, cara? Esse é o episódio final. Aqui eu não vou defender. Eu vou defender na parte de dentro, obviamente, né? Vamos lá, Gold. Entra, Gold. Entra, Gold. Eu preciso de você. Bom, Gold. Come on. Isso, Gold. Vende isso daqui. Pode vender tudo. Foda-se. Cadê? 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 Aqui. Falta Iron agora. Falta Iron. Não tem o que fazer. Mas tá quase tudo atualizado. O que é excelente. Ah, vamos lá, cara. Demora, né, cara? Que demora. Aí, pronto. E vamos comprar a Iron. Dá pra atualizar mais umas 3. Deixa eu dar uma olhada se tem algumas que estão ativadas, que não eram pra estar ativadas. Não dá pra selecionar tudo porque... Ela vai... Ela vai dar Disable ou... Ou... Enable. Tipo, as que estão Disable vão ficar Enable. E as que estão Disable vão ficar... Vai mudar, tá ligado? Então, se eu clicar todas, todas as que já estão desativadas, elas vão ficar ativadas de volta. Essa é a parte negativa. Você não consegue, meio que, fazer isso aqui com tudo. Ativa. Vamos pausar o jogo porque acho que tem recurso sobrando. Atualiza o que der. Faltar ouro só, por incrível que pareça. Você tá aí. Você também. Eu só tenho que lembrar de checar cada uma dessas daqui quando for vir a treta, tá ligado? Inclusive, esses caras estão na balista normalzona, né, mano? Saudades de vazer vocês. Esses outros são tão caros, velho. Falei que eu não ia vazer, mas vamos vazer aqui só. Por fim das dúvidas. O que é que eu tô fazendo aqui, cara? O que é que eu tô fazendo aqui, cara? Três caras aqui fora, velho. É o seguinte. Vem pra cá. O que esses caras estão fazendo aqui, cara? Tem um aqui. Manda você pra lá. Tem dois. Aqui tem três. Cadê as minhas torres? Falta ouro só. De 111. Teoricamente, já pode acontecer a qualquer momento. Teoricamente, já pode acontecer a qualquer momento. Tô muito apavorado, velho. Por onde, cara? Por onde? Por onde eles vão vir? Quer dizer, por tudo, né? Mas quando? Que dia? Ai, ai. Velho, eu vou conseguir uma apontação bem boa se eu vencer esse jogo aqui, cara. Falta a Iron agora só. Mas eu não vou ruxar, porque essas defesas aqui, elas já defendem, pra falar a verdade. Tipo, palista normal já defende. Então ela não é inútil, tá ligado? Eu vi um cara que ele jogou o último mapa, dificuldade de 200%, onde ele não pesquisou Foundry. É um coreano, né? Mas ele é americano, ele fala inglês. E ele não pesquisou Foundry, cara. Ele fez Snipers e torre pra caralho. Mas ele literalmente preencheu o mapa inteiro. Tipo, eu não preenchi o mapa inteiro aqui, tá ligado? Ele preencheu literalmente o mapa inteiro. E ele venceu, tá ligado? Só com balista. Mas ele encheu de balista, tá ligado? Então é interessante ver essas estratégias diferentes. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Tá quase, velho. Essa parada aqui vai cair bem rápido, tá ligado? Quase certeza que essa porra aqui vai cair bem rápido, velho. Cadê as minhas torres? Minhas torres não atualizadas. Cadê elas? Um monte aqui. Vamos pra ferro. Vende isso aqui. De tudo. Um pouco mais de ferro. Eu não esperava em grana. Mas acho que eu comprei ferro demais. Só acho que eu comprei ferro demais. Tem ferro pra atualizar cinco aqui. Até eu juntar dinheiro pra atualizar elas. Já vou ter que coletar mais ferro. Dia 112. 112. Como é que fica o sangue, velho? Do cara nesse momento. Como é que fica o sangue do cara nesse momento? Dia 113, velho. Só falta sete dias. Quer dizer, falta sete dias pra zelar o jogo. Só que a wave, ela pode aparecer em qualquer momento já. Aí, velho. A gente vai conseguir atualizar todas essas porra aí, velho. Só mais duas. Eu falei que eu comprei ferro demais, né, cara? Comprei ferro demais, mano. Eu preciso colocar uma torre aqui também. Se sobrar de recursos, eu vou colocar aqui. Pelo menos uma ou duas. A gente tem muito, muito, velho, desses... Desses... Eu tenho que fechar aqui também. Ah, eu fechei já. Do... Titã, tá ligado? Esse que é o bom, velho. A gente vai conseguir... Tá, deixa eu só ver onde é a emergência. Aqui? Eu botei a madeira e falei, ó, galera, depois eu coloco. Ah, meu Deus do céu! Vamos lá. Vamos verificar cada centímetro quadrado. Ter certeza que está pronto pro momento. Galera, é hoje a luta pela sobrevivência da humanidade. O primeiro é pela Walt lá, né? Pelo mais... Mais longe de casa. Botei porra nenhuma aqui, né, cara? Tem só... Só muro aqui, velho. Mano, não vou ter energia, cara. Hum. Bom dia, senhor. Claro, senhor. Eu não vou ter energia, cara. Pra tudo. Tá gastando 10 de energia cada? Acho que a gente pode desativar, sei lá, algumas... Alguns recursos... Alguns buildings que geram recurso, né? Porque, teoricamente, a gente não ia precisar mais não, né, mano? Aqui tem um monte de coisa desativado. Tem uma passagem aberta aqui, cara. Tenho que lembrar de fechar essa merda aqui. O que que eu posso desativar, cara? As minas? São 12 minas. Vai gerar bem mais recurso. Vou desativar pelo menos as que são atualizadas. Elas gastam bastante energia, viu? Porque se tiver algum lugar que eu esqueci de colocar a torre... Eu esqueci de ligar a torre... E a gente não conseguir defender por conta disso... Eu vou chorar, velho. Essa região aqui, cara, tá me preocupando muito, velho. Muito, mano. A gente não tem dinheiro pra atualizar. 8 horas. Talvez dê tempo ainda, tá ligado? O que que falta atualizar? Estão atualizando, a gente tá ligado. Acho que faltam essas mais de dentro, né? Essas mais de dentro eu não liguei ainda. Que eu usava nas defesas antigas. Ó. Mas cadê a energia, velho? A medida que as coisas de fora foram sendo destruídas... Vai sobrar energia. Tem esse cara aqui, velho. Vai gerar muita energia. Só que ele vai demorar pra ser feito. Tá. Os nossos minas, padrões. Vou ter que desativar elas. Pelo menos pra ativar esses caras aqui. Tem alguns titãs que vão vir aqui. Ah, meu Deus do céu. Agora começa a ficar legado, velho. Essa parte aqui vai lagar pra caralho. E não só isso. Eu vou ter que pausar cada segundo, tá ligado? Pra ver cada wave. Ver onde é que tá os bichos. Que vão cuspir. Pra matar eles, etc. Essa região aberta aqui não... Me deixa meio inconfortável, velho. Infection spreading. Aqui já lotou quase. Ó lá. Tá vendo? Você tem que fazer isso. Mas tem um outro bicho aqui, ó. Na frente. Aqui tá de boa por enquanto. Que vai cair essa merda, eventualmente, né? E aí vai se resumir aqui a luta. Do qual... Eu vou botar mais umas muralhas aqui. E aqui também, nessa região aqui. Extrema importância. Até porque é questão de ganhar tempo, tá ligado? Tipo, às vezes terminam... Os caras terminam lá em cima. Ó, esses caras vão cuspir aqui e não tem muito o que fazer. É... Eu acho que eles não tem range pra... Pra atacar esse bicho aqui. Pois é, cara. Fomos esquecidos atrás da muralha. E cadê a defesa daqui, tá ligado? E pra cá. Está preparado, soldado? Estou sim. Minha máquina está pronta. A nossa coluna está secavando à infecção. Tenha um gosto da minha máquina. As construções estão sendo atingidas. Sente a fé do titan. Tem que ser assim, galera. Tem que ser assim, cara. Eu sei que é lento pra caralho. Meu, olha aqui, cara. Essa região vai cair, velho. Eu acho que... Eu acho que vai cair, tá ligado? Mas aqui tem muita defesa. Só tem que construir essas torres aqui. Veio porra nenhuma aqui em cima. Não falei pra vocês... Que não ia vir merda nenhuma aqui. É... Fica a dica aí. Pelos cantos... Parece que não vem bicho, velho. Eles vêm mais pelo meio de cada região, obviamente, né? Aqui é capaz que esses bichos matem ainda, cara. Aqui tem alguns Vênus por aí, não tem? Aqui, ó. Bem aqui, ó. Filho da mãe. É já o tempo do teto. Aqui tá de boa, mas tem uns Vêninhos chegando lá, ó. Fica um pouquinho mais na frente, só. Vênus, 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 Vênus. Vamos morrer. Velho, aqui, né? Aqui, vai chegar rápido aqui. Vamos ver quanto tempo vai aguentar essa parada. Olha lá, os guspindo aqui, tá vendo? Eu acho que eles não conseguem atacar daqui. Mas o número de Vênus não é infinito, tá ligado? Meu Deus do céu, cara. O jogo travou. Ai, não travou. Boa. Aqui tá de boa, mas a Wave ainda tá vindo aqui. Aqui tá de boas. É, mata os Vênus lá. Sim, é um maravilhoso dia, não é você acha? Ela tá muito longe, o Vênus. Não tem um aqui, ó. Tá vendo que a vida dele é maior? Ele meio que não morre em um hit. Pronto, morreu. Ó, esses caras tão tomando dano. Os únicos caras que dão dano nele são esses daqui. Não sei se adianta reparar muito, porque... Vale mais a pena guardar recursos pra... Ah, caiu tudo, porra. Volta pra isso, tá ligado? Vamos defender mais um... Aqui, ó. Nada aqui, aparentemente. Aqui também... Também tem porra nenhuma. Vem pra cá e vocês... Vem aqui. What the fuck? Esse cara aqui, velho. Mas não é muito grande essa Wave aqui nesse canto de cá. Aqui é, velho. Ó, ele parou, velho, viu? Meu plano de funilagem funcionou. É muito Veno, né, cara? Vai morrer. Os caras chegaram aqui, finalmente. Tá, parece que eles não vão vir por aqui. Ih, cara. Só anda, velho. Só anda. Só ande. Meio difícil focar aqui. Esse bicho tá meio longe ainda. Tem que ficar de olho aqui, cara. Algum lugar, acho que foi aqui embaixo. Ah... Bom dia, senhor. Nossas defenças estão sendo atacadas. Cai aqui não é o fim do mundo. O que eu posso fazer com você, senhor? É aqui, cara. É aqui, cara. Você perde o olho. Morreu, tá vendo? Perde o olho e morre, cara. Tira o olho e morre, velho. Mas aqui tem muita defesa ainda. Sim. É um maravilhoso dia, não é você acha? Eles estão tentando romper. É um maravilhoso dia. Nosso soldados estão em problema. Já está no tempo de t-t-t-t-e? O mundo parece tão pequeno de aqui. As nossas defenças estão sendo atacadas. É, ele não vai conseguir não, né, cara? O que eu posso fazer com você, senhor? As unidades sob atacado. Está começando a ser cuspido, então tem que fugir. Também tem muito bicho. Aqui não tem o que fazer, cara. Mataram os bichos aqui, tá vendo? Cara, essa região aqui tá... Não sei, parece que já tá cá morrendo, tá ligado? Aqui é onde se concentra a maior parte. Vai cair essa muralha aqui já, já. Não tô vendo porra nenhuma de vendo aqui. Ou é tanto bicho que não dá pra ver. Aqui tá de boa ainda. Vamos ver se a gente consegue defender isso aqui a tempo. Mas eu acho que não dá mais, né, cara? Acho que já é, Elvis. Vou ter que defender pra vocês aí. Dar um chase em você pra não esquecer. Aqui também, cara. A gente vai defender isso aqui. Aqui, ó. É muito bicho. Aqui tá cheio de bicho de Venom. Hum... Isso aqui é uma coisa que eles têm que arrumar no jogo, na minha opinião. Tipo... Como é que eu posso dizer isso? Caiu aqui, né? Mas... Tá de boa aqui. Interessante. Quer dizer, isso aqui é a última defesa, teoricamente, né? Tem um soldado lá, gente. Não se preocupem. Não se preocupa que o soldado tá lá. Mano, é muito difícil de ver esses bichos aqui, cara. Só fica no hold, fio. Só pressiona o dedo. Ó, uns três aqui, ó. Mais um aqui. Tá, os pontos críticos é aqui. Uh... Aqui eu não queria que caísse, cara. Porém, nem tudo é como a gente quer, não é mesmo? Nem tudo é como a gente quer. Esses bichos vão ter que voltar pra cá. Vem aqui, na real. Mas aqui já acabou essa wave aqui, na real. Oh, os infectados, eles são tão rudes. Os infectados, eles são tão rudes. Muito fácil. E a qualidade está chegando à infecção. O que eu posso fazer para você? O que eu posso fazer para você, cara? Eu posso fazer um sonho. Infecção é... Do felfó. Eles estão tentando passar. Nunca teve tão defendido isso aqui, cara. Olha quanto bicho lá, cuspindo, velho. Olha isso, cara. Chuva de vômito, mano. Não. Tá com você. Cara, eu não queria que essa porra caísse, mas não vai dar. A torre já estão caindo aqui. Casinhas, casinhas do céu. Casinhas, casinhas do céu. As nossas defenças estão sendo atacadas. Sim. É um maravilhoso dia, não é? Fantástico. Tanto muita estima. Vamos ajustar. Olá. Vocês andam vazando da vida. Cadê elas? São essenciais nesse momento crítico da colônia. Cadê vocês, minhas mulher? Não sei. Aqui também eu acho que vai cair, porque a gente não tem muita defesa. Se a gente conseguir matar os venos, fica de boa. Aqui acabou já. Vou clicar em... Em Chase. Aí eu vou clicar em Chase todo mundo. Chase. Aí o que eu não vi, eventualmente vai acabar. Aqui vai cair, velho. Mano, muito triste isso aqui. Mais que tem a porra de um muro aqui, né, mano? Eu vou destruí-los. O que eu posso fazer para você, senhor? A infecção está pronta para a minha máquina. Sente a raça do céu. Ah, um aldeão aqui. Caiu. Caiu. Só volta. Só volta, fio. Já estão em Chase. Aqui eles não passam, eu acho, cara. Mas se passar, velho... You're gonna have some trouble. Mano, consegui pegar eles tudo juntinho. Our soldiers are in trouble. Too easy. They are infecting our buildings. Let me destroy them. Calma, fio. Vamos tentar uma última linha de defesa. Não vai. Vai cair esse aqui tudo. Vamos tentar uma última linha de defesa. Um espacinho aqui ainda, né, cara? Tomar no cu, velho. Volta um pouquinho. Unites under attack. A infecção está spread across the colony. Hello. Here we go. Here we go. Forte crítica, na real, é aqui. Mesmo que caia esse aqui, tem defesas aqui ainda. Só que se eu ver que vai cair esse aqui, eu tenho que quebrar as casas. Na real, vou ter que quebrar agora. Isso vai dar recurso pra mim. Mas não é nem pelos recursos, né, cara? Então, muito steam para o ajuste dessa válvula. É. Uma máquina grande para um grande homem. As forças estão em casa. Têm um gosto da minha máquina. Ah, que difícil. Mano, é tão bicho que eles vão pra dentro da muralha, sendo empurrado. A gente consegue defender na maioria, tá ligado? Aqui a gente consegue defender, eu acho. Minha preocupação é aqui. Mas se não tiver mais venda, a gente defende só com essas três aqui. Bem provável que sim. Tem um arrombado aqui. Aqui vai cair tudo isso aqui, cara. Aqui, cara, meu objetivo vai ser ganhar tempo. Aqui, cara. A gente tem que ganhar tempo aqui, beleza? Tem que ganhar tempo aqui. Tem que ganhar tempo aqui. Sim, é um maravilhoso dia, não é? Unicos sob ataca. Olá. Muito fácil. Nossas defenças estão sendo atacaidas. Mas eu acho que não vão passar. Também não vão passar Que talvez eles passem Tem tanto bicho cuspindo Muito gordo também, velho Olha quanto bicho aqui, cara, pra cuspir, velho Vai cair aqui também Olha quanto bicho aqui, cara Ah, velho, aqui é crítico, velho Faltou energia aqui nessa região, cara É meio perigoso isso aqui Só pra garantir, né, que não vão cuspir por aqui Ah, aqui a gente defendeu Tá de boa Meu, mas aqui, velho Deixe-me destruí-los Já está o tempo de t-t-t-time? Aqui nós vamos Caralho, velho Quanto bicho cuspindo, velho Energia não, né, mano? Voltando comida Uhul Foda-se Dá um chase, por favor Aqui deu de boa Tá Preocupação é aqui Eu acho que aqui nem é tanto, na real Aqui é tanto, velho Aqui Eu prefiro recuar e defender aqui, tá ligado? Já caiu essa porra aqui Já caiu essa porra aqui, velho Não tem o que vazer E dá pra tentar vazer aqui Vai até reduzir o consumo de comida Digo que os bichos passem por aqui Porque eu acho que eles vão querer focar E vocês vêm pra cá E aqui a gente tem muita defesa Aqui é um pouco de preocupação Deixa eu ver se tem Venom Tem os Venom aqui Foca aqui Foca lá Tá, tem que focar os Vênus Se eu mato os Vênus Eu venci o jogo Ó, um Venom aqui Olha quanto, velho Recua pra cá E você vem aqui E você vai vir aqui Olha quanto Vêno, velho Meu Deus Quanto Vênom, velho Porra, vocês precisaram Dessas torres aqui, cara Tá, aqui a gente defendeu Mas vocês vão ficar aí ainda Ah, velho Fiz merda Mandei os cara Mandei os cara Vim pra cá Sendo que não tem caminho Por aqui Eles vieram e morreram aqui Agora existe uma Uma chance bem grande De a gente perder esse jogo aqui Bem grande De a gente perder esse jogo aqui Bem grande, cara Que recua um pouco Pelo menos não vai morrer E bate nos bichos por cima E cava-se também Tá, aqui tem muita defesa, cara Os Vênus não podem cuspir por aqui Mas não é a base inteira Então Tem esse cara aqui Que talvez ele defenda Tá, aqui eles vão morrer Aqui basicamente já morreu Mas por vezes as dúvidas Vão mandar lá pra defender Aqui que é o foda, velho É aqui que a gente tem que concentrar Todo o nosso Nosso poder Nosso Ki, velho Deixa cair essa porra aí, velho Volta um pouco mais O que eles estão vindo nessa região Já caiu essa região aqui Não tem porque nem manter Isso aqui Vai só fazer com que se espalhe Os bichos, tá ligado Na real tinha essas defesas aqui agora Meu Deus Meu Deus, é muito Vênus, velho Ataca lá O que a gente vai defender Aqui também Cadê os bichos que a gente tinha aqui Tem 10 aqui Meu, é muito bicho, velho Cara, por que que tem que vir Tanto desse bicho, velho Isso não faz muito sentido, velho O que que tem que ter tanto Desses bichos que gospe, cara A pressão não tá 100% ainda, galera Tá quase, tamo quase vencendo Mas tamo quase perdendo também Porque é a questão de Puta aqui, velho O que a gente defende? Aqui, aqui já defendeu Conseguimos defender, gente Aqui não tem muitas defesas, né Só esses dois caras Então eles não podem morrer Meu prazer Muito fácil Sabe o sonho Nossas defesas estão sendo atacadas Nossas colônias estão chegando à infecção Oh, as infecções estão sendo atacadas As mulheres estão atacando a defesa colônia Entendem-me Em seu serviço Não que elas iam fazer muita diferença Aqui nessa situação apocalíptica Aqui, né, cara Meu Deus do céu Por que tão difícil? Aqui também é só uma regiãozinha separada Se cair Também não é o fim do mundo Ah, que difícil Ah, ah Difícil, velho Mas deu certo Viu como Cara, mesmo Deu uma frente Quando tava no jogo Quase deu merda, velho Quase deu muita merda, velho Tá bom Manda mais Porra Manda mais Caralho Manda caçar Agora é só esperar Passar quatro dias Você não vai receber mais invasão Então, tá de boa Vamos só matar esses bichos que Tentar restaurar as coisas pra restaurar Mas Tem comida Não tem nada Toda essa comida É muita coisa pra reparar A gente não gera mais dinheiro Agora É só esperar, galera Só Esperar o tempo passar Não vai vir bicho A gente terminou com 2.338 de população A gente tava com 3.000 antes da catástrofe Foi uma pena que essa região do norte caiu aqui, né Cara Tinha muita casa Mas eu meio que tava achando já que ia cair Porque não tinha muita defesa, etc Se tivesse feito uma segunda linha E botado torres lá Já não caía, tá ligado? Aqui essa área foi super útil pra caralho Mas eu falei, né Eu ainda falei Ó, galera Eu acho que não vai ser atacado por aqui Porque é o limite do mapa É o canto do mapa Você não é muito atacado no canto do mapa Os bichos eles costumam nascer assim, ó Nessa região assim Do meio, tá ligado? Eles não nascem necessariamente no meio Aparece que eles nascem no meio Mas eles Tipo, por aqui não tem meio, tá ligado? Mas Geralmente eles vêm de vários lugares São várias waves Não é só uma, tá ligado? Anyway, vamos continuar atualizando as coisas aqui Pra consertar A gente tá precisando de comida no momento Vamos ver se a gente consegue colocar alguma aqui Só pra preencher Tem essa comida aqui Mas a gente tá sem recurso aqui, né, cara? Vamos ver se a gente consegue conectar essa área aqui Eu meio que no desespero quebrei tudo Mas não era pra ter quebrado a parte de energia, né? A parte de energia era pra ter ficado Pra falar a verdade Mostra aí aqui Pra reparar esse cara aqui Vamos ver se a gente tem grana pra colocar uma fazenda Não, ainda não tem É só isso que tá faltando A gente tá perdendo pedra Por causa que a gente não tem um negócio de energia lá Funcionando Aqui, ó Bota nesse lugar aqui, ó Sucesso Falta só mais 200 de comida agora Mas isso não importa, né? Por causa que a gente vai vencer mesmo Então dane-se Estão parados? É, os titãs estão parados Quero ver quantos titãs sobraram vivo A mulher também vem Vem todo mundo Vem todo mundo pra festa Acho que foi todo mundo, gente Vemos aqui, mas eles já estão vindo Aparentemente eles não estão conseguindo vir pra cá Vamos quebrar, não vai ter mais invasão mesmo Não preciso me preocupar Não que eu estivesse com medo Mas por vir das dúvidas Vamos fazer uma muralha aqui Aí, já selecionei tudo aqui E uma mulher aqui Vamos lá Sobe lá em cima Vamos ver a pontuação Minha última pontuação que fiz foi uns 23 mil, se eu não me engano Eu acho que essa daqui vai ser maior Olá Eu vou tentar não cumprir ninguém Cadê eles, cara? Uma grande máquina para um grande homem Vamos lá Aconteceu aquela vez, já que eu mandei as minhas Acho que estava aqui que estavam as mulheres, inclusive Mandei elas virem E elas ficaram bugadas Lembrando, caso é uma boa forma de não ter comida De parar de faltar a falta de comida Porque eles que estão comendo a comida aí Ah, sucesso, gente Se bem que eu estou perdendo a minha pontuação Quando eu perco pessoas Mas que se dane Pra falar a verdade Eu acho que eu consigo uma boa pontuação aqui No final das contas A gente tem 20, cara A gente tem 20 ainda, mano E olha só 5 mulheres, velho Essas mulheres estão vivas aí desde o início, cara Olha que fodas Em maior número Eu não sei o que elas estavam fazendo lá Mas estavam lá consertando o Titã Olha as carinhas aí Estão quase Eu não sei se é no último Eu não sei se é quando chega no dia 120 ou é quando termina 24 horas Mas acho que é quando chega no dia 20 Então efetivamente vai acontecer daqui a pouco isso Vamos ver se é isso mesmo 33 mil Não, a pontuação é 21 mil Eu fiz menos pontuação que antes, velho Uai Tá, população máxima 3 mil 3 mil 48 Infectados mortos 33 mil Soldados mortos 34 Colunistas infectados 500 e 512 Final score 21 21 mil 470 E o factor 130 Ah, meu Deus do céu Isso foi muito longo Galera Obrigado pra todo mundo que acompanhou Eu só quero dizer que eu não dei Não fiz save scan Nesse save aqui Eu não fiz Eu gravei direto, velho Claro que na edição Eu meio que cortei as partes lá Mas não Fiquei jogando direto, cara Agora é 4 e meio Eu iniciei isso aqui 11 horas, velho Iniciei 11 horas Agora é 4 e meio Eu nem comi ainda hoje, galera Então deixe um like aí Em homenagem ao estômago do... Meu estômago Então Galera, obrigado por todos que acompanharam E até Até a próxima